Olá pessoal do Núcleo Luz das Fábricas de Cultura, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Mariana Prado, sou professora de balé clássico para a turma B no ciclo 1. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a importância da gente ter um pé bem estruturado. Isso não só para a dança, isso para além da dança, para a vida também. Por quê? Porque quando a gente tem um pé bem estruturado, bem organizado, o entendimento do nosso corpo na vertical, ele fica muito melhor. Então, quando eu tenho a minha base estruturada, os nossos pés, eu tenho um entendimento muito melhor de como o meu corpo se organiza em cima deles. Pensando em aulas de dança, no geral, e no nosso dia a dia, são os pés que nos proporcionam alguns movimentos e nos levam para os lugares. Um exemplo, numa aula de balé, quando a gente realiza um tendi, nós temos dois tipos de organização. O pé que está na base e a organização do pé que está no movimento, no caso, fazendo o tendi. No nosso dia a dia, quando caminhamos, nós também temos os dois pés trabalhando simultaneamente. Um como apoio e o outro na transferência do peso. Porém, os dois também estão trabalhando ao mesmo tempo. Agora, pensando em estrutura óssea, para a gente conseguir entender e contextualizar um pouco o que eu estou falando para vocês, a gente precisa pensar nos pés como um grande triângulo. Então, eu tenho um triângulo na base do dedão, vamos imaginar aqui comigo, no pé. Tenho uma base na base do dedão, a outra no dedinho e a outra no calcâneo, formando assim um grande triângulo. Juntamente com esses triângulos, nós temos três tipos de arco nos pés. Arco medial, arco lateral e arco transverso. Pensando nos três pontos do triângulo e os três arcos do pé, é importante a gente manter uma atração dos três pontos do triângulo, juntamente com o arco lateral. Pensando nos apoios do pé, a gente precisa pensar que base do dedão está no chão, base do dedinho está no chão, calcâneo está no chão, borda lateral do arco lateral do pé está no chão, porém, a borda do arco medial, ela não está no chão. O que acontece? Quando a gente deixa os pés desse jeito aqui, a gente perde contato com o chão da nossa borda lateral. Pensando agora na borda lateral para o chão, a gente precisa pensar que este arco está subindo, como se fosse uma grande roupa torcendo. Então, isso daqui vai para o chão e isso daqui sobe. Como eu disse antes, é importante a gente pensar nessa estrutura óssea do pé, não só para a dança, mas para a vida também e levar isso para o nosso dia a dia. Em todos os lugares, prestar atenção em como a gente anda, como eu coloco o pé e aonde eu coloco esse pé. É isso, espero que vocês tenham gostado, sigam as redes sociais do Nucleoluz e muito obrigada.